Foi muito imersiva, fiquei sempre muito atenta, acho que tenho o tempo correto e adorei a evolução das personagens também, fiquei super cativata. Mais uma vez no palco do Teatro Angrense, o grupo Alpendre traz uma peça para garantir a animação do festival em Angra do Heroísmo, desta vez uma comédia. A peça trata-se de uma escritora que bloqueia e não consegue escrever uma linha. O seu editor exige uma nova obra e ela sente-se incapaz de o fazer. Recebe uma visita de uma jornalista que vem entrevistar, mas nem tudo é o que parece. Assim, desenvolve-se esta comédia com apenas duas atrizes em palco. Nós ensaiamos em relativamente pouco tempo, comparado com o tempo que temos disponível para preparar trabalhos. Mas, assim, nós trabalhamos juntas há 20 anos, portanto conhecemos muito bem e damos-nos muito bem. E como éramos só as duas, às vezes íamos à meia da tarde para a sede, ensaiar, e preparámos esse trabalho assim, portanto. Ficaram satisfeitas com a repercussão, com o final, com o feedback do público, que eu vi que riu bastante, estava engraçado? Sim, sabe que eu acho que a minha colega partilha esta minha máxima de que um projeto nunca está finalizado, o que está a completar está sempre melhor, não é? Mas, nós estamos satisfeitas, claro que sim, estamos felizes e acho que o público gostou, aderiu, pelo menos riu. E isso para nós, não é? Nós estamos ali no palco, é para vocês, é para o público. E se temos esse feedback, para nós já é muito satisfatório, muito recompensador. Uma comédia inteligente que surpreendeu o público, à medida com que a relação entre as duas mulheres num jogo de força e manipulação da verdade, com um final surpreendente. A experiência das atrizes em palco falou mais alto. O que me passa pela cabeça é que não me lembro do público, não me lembro do que tenho um texto para dizer, não me lembro de nada ali. A única coisa que me lembro é que estou ali e não sou eu, é o olhar da personagem e a única coisa que eu faço é deixar a seguir a personagem e o que tenho para fazer. Sinceramente, não penso muito quando estou em cena, é o que tenho para fazer que saio e pronto. Quem veio, aprovou. Foi muito imersiva, fiquei sempre muito atenta, acho que tenho o tempo correto e adorei a evolução das personagens também, fiquei super cativante. Foi bastante cativante a evolução que elas tiveram, a intimidade que foram criando. Gostei muito, foi super divertida e foi mesmo o tempo certo, foi o entretenimento certo. Estou muito contente. O texto é de Jean Martinez, traduzido por Cláudia Negrão. Bom dia, chamo-me Eduardo Alves, eu sou o presidente da Fundação Ocidente. Tenho o prazer de vos anunciar que a nossa Fundação decidiu este ano distinguir-vos com um grande prémio Ocidente Literário pelo conjunto da vossa obra. Agradeço que nos contacte o mais rapidamente possível para que possamos, em conjunto, cumprir os pormenores da cerimónia. Obrigado. E então? Acha que é mais o maior de minha mãe que possuiu agir? É uma hipótese. Que margem poderia ser? Então, não me passa para essa sua cabecinha que eu podia realmente receber uma recompensa pela minha obra completa? Não sei, como nobridade. E em todo caso é pena que não seja uma verdadeira jornalista. É essa oportunidade de entrevistar em primeira mão a mais recente laureada da Fundação Ocidente. Mas desculpa para a minha ignorância, mas não conheço. Não conheço? Então, o prémio Ocidente Literário está onde? Está como um público, é para os jornalistas. Termina assim o Terceira Dimensão. Fique bem e até o próximo programa. Fique bem e até o próximo programa.